Vou começar hoje, gente, falando do nosso cafezinho Ducati. Ô, delícia, hein? Um cafezinho Ducati vai bem a qualquer hora e em qualquer lugar. Gente, café Ducati, desde 1972, o café Ducati é nosso, viu, gente? É aqui, de Piracicaba, você sabia? Esse aqui é Piracicabano Legítimo. Olha só, tem o selo da Abic aqui. Esse é selo de garantia da Abic. Também, gente, esse café Ducati, ele é 100% arábica. Sabe o que significa isso? Muito mais sabor e aroma aí no seu cafezinho diário. Ô, delícia! Participe com a gente, eu quero ver a fotinho aí do seu café Ducati, do seu pacotinho do café Ducati. Tem tanto esse aqui, que é o Extra Forte, como o tradicional, né? Você escolhe. Estão os dois lá nas prateleiras dos supermercados. Então, na sua próxima ida às compras, leve você também o cafezinho Ducati tradicional. E Extra Forte é o nosso café, é café Ducati. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém.